O alto comissário da ONU para os refugiados, Filippo Grandi, afirmou que quase 100 mil pessoas fugiram do Líbano para a Síria devido aos bombardeios israelenses, número que dobrou nas últimas 48 horas. Grandi destacou que funcionários da agência da ONU, autoridades locais e o crescente vermelho sírio estão presentes em quatro pontos de passagem na fronteira para ajudar os deslocados. No sábado, o alto comissariado havia informado que mais de 50 mil pessoas atravessaram a fronteira para a Síria. Depois de mais de um ano de confrontos, o exército israelense iniciou na semana passada uma campanha de bombardeios em larga escala contra o Hezbollah no Líbano. Israel afirma que pretende restabelecer a segurança no norte do seu território, alvo de ataques do grupo libanês, além de permitir o retorno de dezenas de milhares de pessoas que foram obrigadas a fugir de casa. Nesta segunda, novos bombardeios foram registrados. Um edifício residencial de Beirute foi atingido no primeiro ataque contra o coração da capital libanesa desde o início da guerra na faixa de Gaza no ano passado.